A CIDADE NO BRASIL 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 uanaggio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o único caminho Para a vida eterna Então eu não vim aqui falar de religião Eu vim falar de salvação Todas as igrejas professam Que tem Jesus também As religiões dizem que tem Jesus também Eles tem Jesus E 450 santos Nós não Nós temos apenas e unicamente O Senhor Jesus de Nazaré Por que? Porque ele é suficiente Para prover todas as nossas necessidades Aleluia A grande diferença nossa Com as religiões É que o cristianismo das religiões Termina na cruz Eles ainda tem Jesus morto e crucificado Nós não O nosso cristianismo começa na cruz Aleluia Começa no momento em que o Senhor Jesus Salva aquele bom ladrão A partir daí Mudou a história da humanidade Amém? Então agora vamos louvar Ao poderosíssimo nome de Jesus E eu quero começar com esse hino Maravilhoso Ungido Banhado de fogo pelo Espírito Santo O nome desse hino é Reina Senhor Reina nesse lugar Mas não é Reina Senhor nesse lugar Geográfico Não são as paredes Porque o nosso Deus não é Deus de parede Nem de pedra Nem de gesso Nem de mármore Nem de carpete O nosso Deus é Deus de neurônios Glóbulos vermelhos e brancos É Deus de vida De carne e de sangue O nosso Deus habita dentro de nós No nosso coração Amém? Aqui é a congregação Onde nós nos reunimos Para formar o corpo Do Cristo vivo Então pode soltar o playback Em nome de Jesus Reina Senhor E quando eu cantar Reina Senhor Aponte para o seu coração Aqui nesse lugar É nesse lugar Que ele tem que reinar Porque se ele reina no coração Ele reina em todos os lugares Amém? A palavra de Deus me autoriza A te dizer Disse o Senhor Jesus Filho meu Dá-me o teu coração Depois mais adiante Ele diz De todas as coisas Que deveis guardar Guarda sobretudo O teu coração Porque dele procedem As saídas para a vida Aleluia Mais agudo Mais agudo Todo agudo E mais volume no microfone Aleluia Senhor eu sei que é teu Este lugar Todos querem te adorar Tomar a tua direção E vem ó Santo Espírito Os espaços preencher Reverência a tua voz Vamos fazer Podes treinar Senhor Jesus Assim teu poder Teu povo sentirá Que bom saber Senhor Que estás presente aqui Reina Senhor Neste lugar A igreja cantando Podes reinar Senhor Jesus Meu Senhor Assim teu poder Teu povo sentirá Que bom saber Que bom saber Senhor Que estás presente aqui Reina Reina Senhor Glor Reina, Senhor, neste lugar Podes reinar, Senhor Jesus Assim, teu poder, teu povo sentirá Que bom saber, que bom saber Que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Um aplauso poderoso para o Senhor Jesus Forte, mais forte ainda Espírito Santo, vem Espírito Santo agora Seja muito bem-vindo aqui Diga comigo, Espírito Santo Seja muito bem-vindo ao meu coração Aleluia Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo A igreja comigo, forte Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Glórias a Jesus Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Um aplauso poderoso Para o Senhor Jesus Aleluia Jesus está vivo, amém? Diga comigo, Jesus está vivo? Amém? Aleluia Por isso estamos alegres Oh, Glória Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aquela imagem De um homem acabado Ensanguentado Jesus Cristo É a única verdade Jesus te ama Jesus te ama Jesus está vivo, Jesus é vencedor Jesus está vivo, Jesus é vencedor Jesus está vivo, Jesus é o meu salvador Há dois mil anos E tanta gente ainda tem Cristo na cruz E tanta gente ainda tem Cristo na cruz Meu Jesus Cristo é o Deus glorificado Seu Santo Espírito me guia e me contou Aquela imagem na parede lá da sala Que tem boca, mas não fala Que tem olhos, mas não vê Aquele quadro na parede empoeirado É só um homem pintado Não faz nada por você Jesus está vivo Jesus é vencedor Jesus está vivo Jesus é o meu salvador Vem forte agora! Jesus está vivo Jesus é vencedor Jesus está vivo Jesus é o meu salvador Jesus é o meu salvador Jesus é vencedor Jesus está vivo Jesus é o meu salvador Jesus é o meu salvador Jesus está vivo Jesus é o meu salvador Jesus é o meu salvador Jesus está vivo Jesus está vivo Jesus é o meu salvador Muitas vezes nós que estamos aqui reunidos em nome desse vivo Deus e poderoso Jesus, muitas vezes aqueles que ainda não tem o conhecimento íntimo do Senhor, vêem Jesus naquela cruz, como aquele cadáver em sepulto, quando há dois mil anos ele ressuscitou dos mortos. Muitas vezes eu vejo pregadores falando que Jesus curou, que Jesus salvou, que Jesus libertou e eu acho que é preciso haver conjugação no verbo certo, Jesus cura, liberta e salva, já, agora, imediatamente, esta noite. A palavra de Deus me autoriza a dizer a você, meu amigo, minha amiga, você não vai sair daqui como você entrou, amém? Porque você não veio aqui atraído pela propaganda, nem pelo convite, nem pela curiosidade, você veio aqui porque Deus tem um plano para a tua vida esta noite, aleluia. Escreva bem no teu coração esta noite, 26 de maio de 96, a sua vida esta noite vai mudar, eu estou falando isso ungido pelo poder do Espírito Santo, porque com Jesus não se brinca, ninguém chega perto de Jesus e sai sem um milagre, amém? Ninguém chega perto de Jesus e sai sem uma bênção, amém? Ninguém chega perto de Jesus e não sai transformado, sai lavado, sai glorificado, porque ele é brilho, ele é luz, ele é força, ele é poder, aleluia. O seu nome tem cinco letras e eu trago as suas cinco letras estampadas aqui na camiseta, apenas para mostrar ao mundo que não só aqui na camiseta, mas eu tenho essas cinco letras gravadas a fogo no meu coração. E eu quero cantar agora alguns louvores do meu novo CD, que eu trouxe aqui para que vocês possam tê-lo e presenteá-lo, e usá-lo como instrumento de evangelização. É um trabalho primoroso que nós fizemos, é um trabalho caríssimo, mais de 150 mil dólares, só de músicos e arranjos, para glorificar o nome de Jesus. Não é mais para Nelson Ed, antes eu cantava para honra e glória do nome de Nelson Ed, e agora Nelson Ed canta para honra e glória do nome de Jesus. Se antes eu fazia o melhor para Nelson Ed, hoje eu tenho que fazer muito melhor para Jesus, amém? Porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então essa música que eu vou cantar, o nome dela é A Verdade que Liberta, e foi a verdade que me libertou. Daqui a pouco eu vou dar o meu testemunho na íntegra para vocês, meus amigos e meus irmãos em Cristo. O seu nome tem cinco letras, cinco letras de ouro que brilham mais do que a luz. Aqueles que tem essas cinco letras gravadas no seu coração, sabem que essas letras queimam por dentro, mas é um fogo santo. Aleluia! Queima por dentro o fogo santo, mas por fora queima e faz churrasco de capeta, amém? Amém! Então eu vou cantar essa música, e todos vocês vão cantar comigo, porque há três semanas atrás, eu tive o privilégio e a honra de estar com o pastor José Wellington em São Paulo, na igreja do Belenzinho, eu tive que ter umas duas mil pessoas, e as criancinhas cantaram essa música maravilhosa. A Verdade que Liberta, ok. Vamos lá, em nome de Jesus. É muito alegre e muito viva essa música. Dá mais volume no meu microfone. Forte a palma. Cinco letras de ouro Brilham mais do que a luz Cinco letras tem o nome de Jesus Cinco letras de ouro Brilham mais do que a luz Cinco letras tem o nome de Jesus Jesus é o nome de Jesus Jesus é o nome que nos fortalece J.E.S.U.S. Quando eu oro nesse nome, a bênção desce Jesus é a solução na hora certa Jesus é a verdade que liberta Ele é o alívio quando a dor aperta J.E.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U.S Cinco letras tem o nome de Jesus Comigo, cinco letras de ouro Cinco letras de ouro Brilham mais do que a luz Brilham mais do que a luz Cinco letras tem o nome Cinco letras tem o nome de Jesus J-E, bem forte J-E S-U-S S-U-S Jesus é o nome que nos fortalece J-E J-E S-U-S S-U-S Quando eu oro nesse nome A bênção desce Jesus é a verdade que liberta Jesus é a solução na hora certa Jesus é a verdade que liberta Ele é o alívio Quando a dor aperta Agora, forte J-E J-E S-U-S S-U-S Nesse nome o inferno Espremece J-E J-E S-U-S 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 Nesse nome satanás Desaparece Sai! Aleluia! Quando o estoque aí? Muito bom! Agora vamos ver só nós, hein? J-E S-U-S Toda a igreja Um, dois Um, dois J-E J-E S-U-S Nesse nome o inferno Espremece Forte agora J-E S-U-S Nesse nome satanás Desaparece Um aplauso poderoso Para o Senhor Jesus Glórias a Jesus Glórias a Jesus Também quero apresentar agora um outro hino Que está nesse meu novo CD Glórias a Jesus É um hino maravilhoso É um hino consagrado Escrito por Dois Vasos de Deus O nome dele é o Espírito de Deus Está aqui E esse hino Vem muito a propósito desse momento O Senhor Jesus disse Onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas Em seu nome Que ele estaria no meio de nós Às vezes eu acho interessante Alguns evangélicos Alguns cristãos Dizerem Não, Jesus está ao meu lado Cristo está ao meu lado Ele não está ao nosso lado Ele está dentro de nós Antigamente Jesus Estava ao lado Porque estava circundando Os doze apóstolos Ele morreu Subiu Ressuscitou Apareceu Fez a obra E derramou o Espírito Santo Glórias a Jesus De Nazaré Eu ouvi uma explicação Muito linda Sobre o que é A Santíssima Trindade Pai, Filho E Espírito Santo E eu gostaria de passar Para os irmãos E é uma coisa muito simples Porque o Evangelho é simples Jesus é simples Mas é puro A palavra de Deus É considerada como a água A água que limpa Jesus disse Aquele que tomar da minha água Nunca mais terá sede Amém? Então a água É um elemento H2O Ela tem Três funções diferentes Você pega uma jarra de água E deixa em cima da mesa Pega um outro pouquinho de água E coloca no freezer No congelador E pega um outro pouco de água E põe na chaleira Para ferver Daí a pouco você tem Na chaleira A água fervendo É o vapor Gasoso Você tem na geladeira No freezer O gelo É o sólido Então você tem em cima da mesa A jarra de água É o líquido Sólido Gelo Líquido A jarra da mesa E gasoso O vapor São três funções Completamente diferentes De um mesmo E único elemento Olha que maravilha E isso é a Santíssima Trindade Para nós Exemplificadamente Que não entendemos Os mistérios Que Deus é mistério E o dia que Ele deixar De ser mistério Ele deixa de ser Deus O Espírito de Deus Está aqui Aonde estivermos nós O Espírito de Deus Está conosco Que Ele mora em nós Amém? Pode soltar o plenário É um dos lindos Mais maravilhosos Que eu já ouvi Na minha vida Glórias ao Espírito Santo O Espírito de Deus Está aqui Inundando os nossos Corações Trazendo Sua vida E poder Ministrando Sua graça E amor Os feridos De alma São curados Os cativos E oprimidos Livres são Os enfermos Os enfermos E doentes E doentes São Sarados Pois o Espírito De Deus Está aqui São Os enfermos E doentes Os enfermos E doentes São Sarados Sarados Pois o Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus A sala do trono Pelo novo e vivo caminho Pelo sangue de Jesus Eterno e sumo sacerdote Mais crucifico Oh leva-me A sala do trono Pra ti Adorar o Senhor Oh leva-me A sala do trono Pra ti adorar, Senhor Pra ti adorar, Senhor Aleluia, um aplauso poderoso para você Aleluia, glória a Jesus Quando nós vemos pela tarde O sol se pondo e as estrelas saindo Nós começamos a pensar Que grande é Deus Que fez o espaço sem fim Fez com a ponta dos seus dedos as estrelas E chama uma delas nome por nome Grandioso és tu, Senhor Esse é um dos hinos mais lindos Que eu já ouvi na minha vida Um hino consagrado Eu também tive a honra de gravá-lo E estar nesse teu novo CD Glórias a Jesus E agora nós todos Juntos vamos glorificar Ao nome de Deus Ao nome de Jesus Cantando esse livro Aleluia Senhor meu Deus Senhor meu Deus Quando eu Maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos No céu azul De estrelas De estrelas Pontilhado A lua branca Prateando a imensidão Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando apagar Nas matas E florestas Os passarinhos Eu ouço a cantar Revendo os montes Os vales E campinas Em tudo eu vejo O teu poder Sem paz Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu E quando enfim Jesus Vier em glória Em glória Ao lar celeste Então me transportar Adorarei Adorarei Prostrado E para sempre Quão grande és tu Meu Deus Ei de cantar Todos os irmãos Comigo agora Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Vem forte agora Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Agora Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu 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 A Bíblia fala de muitos nomes A Bíblia cita centenas de nomes A Bíblia fala de Moisés O libertador de Israel O homem usado por Deus Poderosissimamente Mas Moisés Não salva A Bíblia fala de Paulo O arquiteto do cristianismo Paulo o homem usado por Deus Para tirar as palavras do Senhor Jesus Do seio do judaísmo E levar o cristianismo Para os gentios Para nós Hoje Nós somos fruto Do ministério de Paulo Mas Paulo Não salva A Bíblia fala De Maria Aquela doce Criança Aquela virgem Que um dia foi visitada Por um anjo Que anunciou Que através daquele ventre Jovem e virgem Ia ser gerado pelo Espírito Santo O Salvador da humanidade Maria Aquela mulher que amamentou Ao Salvador Nos seus seios ainda pequenos Pegou o Salvador pela mão O ensinou a andar Deve ter limpado Os seus machucados Quando caiu E tropeçou Que era uma criança normal Era um homem normal Maria A mãe do Salvador Que mulher maravilhosa e pura Mas Maria Não salva Porque salvação Soa em um nome E se você esta noite Ainda dobra o seu joelho Para outro nome Que não seja o nome de Jesus Você está gastando a rótula Do seu joelho em vão Como eu estive muitos anos Adorando a outros deuses A imprensa fala da felicidade Em forma de dinheiro E tudo aquilo que a felicidade Pode comprar Que o dinheiro pode comprar Tudo aquilo como Nelson Ned Eu tive Dinheiro, sucesso Fama Passei a minha garganta E o meu coração Em 45 países Em 3 continentes África Europa E América toda Do Chile ao Canadá Como Nelson Ned Conquistei muitos títulos O pequeno gigante da canção O romântico da América Tenho 45 milhões de discos vendidos Em muitos países do mundo Tenho na minha casa em São Paulo Uma parede De discos de ouro E de platina As chaves das principais cidades do mundo Das principais capitais Um homem Aplaudido E reverenciado Por milhões de pessoas No mundo E eu só dormia Bêbado Ou com comprimidos Hipnóticos Para dormir Como Nelson Ned Eu era um sucesso No mundo Como homem Um fracasso Dentro do meu lar Como Nelson Ned Um sucesso Com as minhas fãs Com a mulherada Do mundo Como homem Um fracasso Dentro do meu quarto No meu leito conjugal Com a minha esposa Como Nelson Ned Um sucesso Com as fãs Como homem Um fracasso Com os meus filhos Dentro do meu lar Um fracasso Porque Eu dava aos meus filhos Tudo Tudo que o dinheiro Pode comprar Os melhores colégios As melhores faculdades Os melhores professores Os melhores alimentos Vitaminas Os melhores médicos Tudo Mas eu não dava a eles Aquilo que eles mais precisavam Exemplo Um filho não se cria Com colégios Nem com universidades Um filho se cria Com exemplos E exemplo Era o que eu não dava Para os meus filhos Meus filhos Queriam um pai E eles tinham um ídolo Que chegava dentro de casa Coroado de discos De troféus Minha esposa Eu apanhava De presentes Perfumes Joias Cedas Mas de noite De madrugada A fronha de seus travesseiros Estava molhada De lágrimas Como homem Eu era um homem doente Arrogante Narcisista Ególatra Eu sofria Dessa enfermidade maligna Chamada Egolatria Que é a auto adoração De si mesmo Eu não tinha Patrão Eu não obedicia A ninguém Eu só obedicia A mim mesmo E ao meu ego Eu só tinha um Deus George Washington O Deus Dólar Que é o Deus Desse país E o Deus do mundo Tudo aquilo Que o dinheiro Podia comprar Eu tinha Até que um dia Eu aprendi Depois de muito Sofrimento Que o dinheiro Pouquíssimas coisas Realmente pode comprar O dinheiro Pode comprar Uma mansão Mas não compra Um lar O dinheiro Pode comprar Uma faculdade Mas não compra A sabedoria O dinheiro Pode comprar Uma catedral Mas não compra A misericórdia divina O dinheiro Pode comprar O corpo De uma pessoa Mas não compra Nem o seu amor E nem a sua Fidelidade O dinheiro Pode comprar Um mausoléu Uma sepultura Mas o dinheiro Não compra Nem o segredo Da vida E da morte O dinheiro Pode comprar Uma cruz Mas não compra A salvação Porque ela já Está comprada E já está Paga E é de graça E é pelo sangue De Jesus De Nazaré Vertido na cruz Do calvário Por mim E por vocês Aleluia Meus irmãos Eu era um homem Que procurava Alegria No whisky No champanhe Na cocaína No sexo Nas orgias O meu testemunho É muito violento E eu não posso Dá-lo Assim numa congregação Porque tem partes Muito difíceis De ser aceitas Eu era um homem Eu era um homem Devasso A parte de tudo isso Eu era um homem Que tinha Esse sofrimento Na alma Que é o sofrimento Da auto adoração É muito sério O que eu estou falando Eu bebia muito Chegava em casa Bebia uma média De um litro De whisky Por noite Eu estava Cheirando uma média De dez gramas De cocaína Por semana Eu conseguia Dissimular Disfarçar Essas minhas Fraquezas Para o público Para o mundo Para as multidões Para o novecento Eu estava Transformando A minha casa Na continuidade Do meu camarim Só que Com um agravante Muito sério No camarim Eu não bebia E nem cheirava Eu sempre entrava Sóbrio E lúcido Para cantar Mas depois Que eu saia Do palco Recebia os aplausos É que eu começava A receber No meu camarim Aquelas mulheres Fáceis De consequências Difíceis Aqueles amigos Fáceis De consequências Difíceis E vinham os convites E dava as madrugadas E passava a noite E eu ia Para a suíte Dos hotéis E ali começava A estourar o champanhe A bebida As gramas De cocaína Maconha Tudo Dava 10, 11 horas da manhã E eu estava acordado Ligado Tinha que dormir Porque a noite eu tinha show Então eu me entupia De remédios Para dormir Dormonide Lexotan Vale Então eu era Uma bomba humana Muito para acelerar Depois muito Para acalmar Não sei porque O meu coração Explodiu Isso Foi durante 13 anos Só pela misericórdia Até que um dia A minha esposa Não aguentando mais Os meus filhos Não aguentando mais Ver aquela autodestruição lenta Em doses homeopáticas Eles foram embora Eles foram embora de casa Eles não me abandonaram Eu me abandonei A mim mesmo Eu havia me abandonado Eu havia perdido O respeito Por mim Eu havia perdido O amor Por mim E ninguém pode Amar ao próximo Se não se ama a si mesmo Porque Jesus falou Amar é o vosso próximo Como a si mesmo Eu não me amava a mim Como é que eu ia amar Meu próximo Amém? Então a primeira coisa Que eu aprendi Quando fui para Jesus É amar a mim mesmo Por Jesus No dia 15 de março De 93 Eu cheguei na igreja Evangelica do Brasil No Brooklyn Um homem em pedaços E o que me fez Ir à igreja Foram orações Que minha mãe fez por mim Oito anos De madrugada Minha mãe tem até hoje Calos nos joelhos De tanto orar por mim Gloreza a Jesus Veja o poder De intercessão De uma mãe Outro dia O pastor Caio Fábio Me falou que Quando uma mãe ajoelha O inferno treme Amém? Quando um pai ajoelha O inferno treme Amém? Glórias a Jesus E minha mãe orou oito anos Por mim Pela minha regeneração E conversão Até que um dia Deus permitiu Que eu estivesse No chão moral No chão espiritual Até que eu li o Salmo 51 O Salmo 51 Olha aí Que boa ideia De Jesus O mundo lá No Rio de Janeiro Em São Paulo Faz a propaganda De uma cachaça Sem vergonha 51 Uma boa ideia E eu trago Uma melhor ideia De Jesus O Salmo 51 Amém? E eu comecei A ler o Salmo 51 Naquele momento De dor De lágrimas Contado Assim é fácil Vivido É quase impossível E eu li O primeiro estrofe Fui lendo E a medida que eu ia lendo Irmãos O Espírito Santo Foi abrindo Os meus olhos Até que eu caí No Salmo No versículo 10 Cria em mim Ó Deus Um coração puro E renova Dentro de mim Um espírito reto Volta a dar-me A alegria Da tua salvação E sustenta-me Com um espírito Voluntário Ó meu Deus Eu comecei a entender Digo Senhor Esse é o meu problema Eu entendi Que o salmista Estava pedindo A Deus Um transplante espiritual Que mudasse o teu coração Eu disse Pai É isso mesmo Esse coração Que eu tenho Não pode te servir É um coração Cheio de dólares De sexo De cocaína De disco De ouro É um coração Cheio de Nelson Med Muda o meu coração Pai Venha Senhor E faz uma faxina Vem com a sua Com a sua espada De fogo Sua vassoura E queima Senhor Tira todo o esterco Moral E espiritual Senhor Quando eu dei Permissão ao Espírito Santo Para trabalhar No meu coração Eu comecei a sentir Uma mudança de vida Claro que é lento E gradual Porque não é mágica Não se pode confundir Milagre com mágica Mágica é um truque Milagre é verdade Aleluia Glórias a Jesus Então eu comecei a orar Minha esposa Veio para casa Começaram a ver as profecias Por telefone E nós chegamos na igreja Dia 15 de março De 93 Eu e a minha esposa Cida Ela só chorava E eu só chorava Eu começo a contar isso Me dá muitas lágrimas nos olhos Uma hora e meia de culto O pastor Jamil ministrando E eu chorando Aí ele levanta de lá Vem em cima de mim Põe a mão na minha cabeça Olha Ora comigo Começa a orar em línguas E fala Eis que o Senhor Coloca nas tuas mãos agora Um alicate Para cortar as algemas Daqueles que estão Na escuridão Como você E ele me deu espiritualmente Um alicate simbólico E eu agora entendi O que significava aquilo Nós muitas vezes Nos dirigimos E a Bíblia também dirige Aos presos Olha Não existe um prisioneiro maior Do que aquelas prisões Sem algemas Algemas invisíveis Eu era um prisioneiro Numa gaiola de ouro Prisioneiro de mim mesmo Um refém de mim próprio Do meu egoísmo Do meu pecado Da minha soberba Até que quando eu me humilhei Para Deus Eu disse Senhor Nessa mesma noite No dia 14 de março Eu disse Pai Eu não aguento mais Ser como eu sou Eu estou cansado Muda Senhor Me muda Eu não consigo me mudar Eu não posso me mudar Me muda Senhor Então meus irmãos O Espírito Santo Começou a trabalhar Na minha vida Lenta e gradualmente Como ele só Ele sabe Eu quero E à medida que eu ia Eu ia me arrependendo Eu ia chorando Eu ia sendo confortado Pelo outro lado Um conforto espetacular Que eu não sei explicar Como é que era E pouco a pouco Eu fui deixando de beber Deixando a cocaína Deixando o adultério As mulherada Fui deixando Fui começando a dormir Sem remédio E fui começando a ir à igreja Quarta-feira e domingo Quarta e domingo Comecei a ouvir A palavra de Deus A palavra ministrada Começou a cair Que nem bálsamo No meu coração E foi cicatrizando As feridas Foi limpando tudo Foi me dando um alívio Um bálsamo Eu fui ouvindo Aquelas palavras Que foram entrando E as lágrimas Desciam Mas já não era mais Lágrima de arrependimento Era lágrima de júbilo De emoção De quebrantamento Aleluia E hoje Eu vim aqui em Boston Na igreja do meu amado irmão O pastor Oseia Mas eu não vim Para dar Um triste mundo Eu vim aqui Nesse ministério Da Assembleia de Deus Pastor Oriel Para dar um testemunho De vitória No nome de Jesus Hoje eu venho dizer Aos irmãos Que depois do dia 15 de março De 93 Quando eu me prostrei Me esbugalhei Me derramei Aos pés do Senhor Hoje eu e minha casa Servimos ao Senhor Graças a Deus Pode aplaudir ao Senhor Podem aplaudir Hoje eu deito e durmo Hoje eu não posso ler a Bíblia Na hora de dormir Então ela cai na minha cara Eu só posso ler de madrugada Ajoelhado Porque aí eu consigo ler Acordado e desperto Hoje o meu remédio Para dormir é o Salmo Número 4 Em paz me deito E logo pego no sono Porque só tu Senhor me faz Descansar e segurar Hoje eu tenho Uma vitamina Que me dá força Para tudo Cristo me ensina Na veia Duas vezes por dia De manhã e de noite Aleluia Cristo me ensina A palavra do Deus vivo No nosso coração Glórias a Jesus A primeira coisa Que o Senhor Jesus fez Quando entrou dentro Da minha casa Foi arrumar O meu casamento Olha irmãos Se vocês tem problemas No casamento Como eu tive E há muitos crentes Que ainda tem Entrega o teu casamento Para o Senhor Entrega o teu leito Conjugal Para o Senhor Consagra o teu colchão E a tua cama E a tua esposa Para o Senhor E deixa que ele faz a obra E a palavra de Deus Me autoriza a dizer isso Para vocês Porque o primeiro milagre Que o Senhor Jesus Cristo fez Depois de ter sido batizado Nas águas Foi fazer um milagre No casamento Ele transformou a água Em vinho Amém E até o dono Do casamento Diz que Aquele vinho Era melhor Do que o primeiro vinho Aleluia Quando um casal Vai para Jesus Como nós estávamos Separado Desgraçado Eu bebendo Olha Se você acha Que você tem pecado Se você conhece Alguém que tem pecado Pode se alegrar Essa pessoa Não está pior Do que eu estava Eu me considerava O inconvertível E eu digo para vocês Depois que eu me converti Qualquer pessoa Pode ir para Jesus Porque eu tinha um agravante Eu conhecia a palavra Eu discutia com os pastores Na palavra Eu tinha uma inteligência Tão maligna Eu era tão sagaz Tão ladino Porque não confundir Sagacidade Com sabedoria A sagacidade é do diabo A sabedoria é de Deus Eu discutia com pastores A palavra de Deus Eu conheço muitas pessoas Que conhecem a Bíblia Mas meu irmão Não adianta você conhecer a bula E não tomar o remédio Amém? Não adianta você saber Que a aspirina É muito bomba Dois de cabeça Duas de manhã E duas de noite Com leite Se não dá azia E depois não tomar a aspirina É a mesma coisa Não adianta você conhecer a palavra E depois não usar a palavra Mas aqui tem um remédio Para nós Salmo 119 Escondi a tua palavra No meu coração Para não pecar contra ti Esse é o segredo Esconder a palavra No coração Para não pecar Glórias a Jesus Sua palavra Nos santifica Nos purifica Hoje Eu e minha casa Servimos ao Senhor Hoje a minha esposa Trabalha na nossa congregação Em São Paulo Ela é obreira da igreja Ajuda todo mundo Nós temos hoje Abertas as portas Da nossa casa Hoje eu não tenho mais uma mansão Hoje eu tenho um lar Nós abrimos os jardins Da nossa casa E recebemos 40, 50 pessoas Da nossa congregação Que de vez em quando Duas vezes por mês Vão descer as águas Para serem batizados Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Hoje Aquela piscina nossa É transformada Como um pequeno rio Jordão Graças a Deus Esse é o rei dos reis Esse é o senhor dos senhores O nome dele é Jesus Cristo O seu nome tem cinco letras A primeira letra é A segunda letra A terceira letra A quarta letra E a quinta letra é O nome é O nome é Um aplauso para o senhor Jesus Pode soltar o playback Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus O nome é Jesus Não há outro nome Dado debaixo do céu Aleluia Qual o nome que você Costuma chamar Quando as lágrimas Inundam O seu olhar Qual o nome que você Grita com poder Quando o inimigo Ataca você Não é Paulo Nem João Nem Davi E nem Sansão Nem Isaac Nem Jacó Graças a Deus Nem Abel Nem Abra Não é não comigo O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus Qual o nome que você Encontrou a paz Onde a esperança Cresce Mais e mais Qual o nome que te dá Confiança e fé Pra vencer o mundo Pra vencer o mundo E mesmo a morte Até Não é Pedro Não é Daniel Nem Maria E nem Isabel Não é Jó Não é José Nem Abel Nem Adel Nem Noé Nem Noé O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus Qual o nome que você vai pronunciar Pelos séculos Pelos séculos Dos séculos Sem parar Neste mundo ao além Este nome traz o bem Este nome é vida plena Para sempre Para sempre Amém Não é Pedro Não é Daniel Nem Maria E nem Isabel Não é Joel Não é Jó Não é José Nem Abel E nem Noé Não 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 é O nome é Jesus Jesus O nome é Jesus Bem forte agora O nome é Jesus Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus Aleluia Ensino Todos vocês conhecem Abaixa só um pouquinho O playback aqui no monitor Só um pouquinho aqui embaixo Só o meu Abaixa mais Vocês vão cantar sozinhos Para glorificar a Jesus E eu vou reger vocês Atenção Deus enviou Seu filho amado Seu filho amado Para morrer Para morrer Em meu lugar Em meu lugar Na cruz pagou Na cruz pagou Por meus pecados Por seus pecados Ressuscitou Ressuscitou O meu Jesus E vivo está E vivo está Porque ele vive Porque ele vive Posso crer no amanhã Posso crer no amanhã Porque ele vive Porque ele vive Temor não há Temor não há Pois hoje eu sei Pois hoje eu sei Pois hoje eu sei Que ele vive Que ele vive Que a minha vida Está nas mãos Está nas mãos De meu Jesus Que ele vive Que ele vive Que ele vive Que ele vive E quando É fim E quando É fim Chegar a hora em que a morte eu enfrentar sem medo então terei vitória terei vitória verei na glória o meu Jesus que vivo está agora bem forte porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor não há pois hoje eu sei pois hoje eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está que vivo está está nas mãos está nas mãos de meu Jesus que vivo está um aplauso poderoso um aplauso poderoso para o senhor outro dia eu vi alguém falar que Jesus Cristo era o principal que Jesus Cristo era o melhor eu disse meu irmão você está enganado o reino de Deus não é como a presidência dos Estados Unidos aqui o Bill Clinton é o mais importante lá não tem segundo lugar não tem vice-rei Jesus não é o mais importante ele é o único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder ao Deus eterno e imortal invisível invisível mas real a Ele ministramos o louvor só vocês agora comigo ao único ao único e receber e receber bem forte a honra e a glória a honra e a glória a força e o poder ao Deus eterno e imortal ao Deus eterno e imortal invisível mas real invisível mas real a Ele ministramos o louvor só vocês agora levante as duas mãos agora exaltamos a Ti exaltamos a Ti ó Rei Jesus forte agora exaltamos a Ti ó Rei Jesus adoramos o Teu nome nos rendemos aos Teus pés consagramos consagramos todo o nosso ser a Ti consagramos todo o nosso ser a Ti somente a Igreja agora ao único bem forte ao único que é digno recebe Senhor recebe esses louvores Pai é tudo para a honra e glória do Teu nome a força a força e o que é digno ao Deus eterno e imortal o que é digno e o que é digno a respeitar a Ele ministramos o louvor exaltamos a Ti as Tuas mãos pra cima exaltamos a Ti ó Rei Jesus exaltamos a Ti ó Rei Jesus adoramos o Teu nome nos rendemos aos Teus pés consagramos todo o nosso ser a Ti consagramos todo o nosso ser a Ti Glória a Jesus a palavra de Deus me autoriza a dizer a você meu irmão minha irmã esta noite provai e veja que o Senhor é bom provai e veja que o Senhor é bom bem-aventurado é o homem que nele confia disse o Senhor Jesus vinde a mim vós os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo que o meu fardo é suave e o meu jugo é leve aleluia Tu és fiel Senhor meu Pai celeste pleno poder aos Teus filhos darás nunca mudaste Tu nunca faltaste Assim Tu eras e sempre serás flores flores e frutos montanhas e mares como uma estrela no céu a brilhar tudo criaste na terra e nos ares todo o universo vem pois Te louvar comigo agora Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia após dia com bênçãos sem fim Tua mercê me sustenta me guarda Tu és fiel Senhor fiel a mim disse o Senhor Jesus passarão céus e terra mas as minhas palavras nunca haverão de passar pleno perdão Tu dás paz e segurança a cada momento me guias Senhor e no porvir ó que doce esperança desfrutarei do Teu rico favor Tu és fiel Senhor comigo irmãos Tu és fiel Senhor dia após dia com bênçãos sem fim Tua mercê me sustenta me guarda Tu és fiel Senhor fiel a mim Tu és fiel fiel Senhor fiel Senhor fiel Senhor fiel Senhor dia após dia com bênçãos sem fim Tua mercê me sustenta me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Um aplauso para o Senhor Jesus Aleluia Ele voltará e todo olho o verá E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Aleluia Já refugia a glória eterna De Jesus, o Rei dos Reis Pregue os reinos desse mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vida Mas se mostram cada vez Vencendo, vem Jesus Comigo agora, forte Glória, glória, aleluia adhesive por Deus Glória, glória, aleluia Aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo, vem Jesus. Vem forte agora! Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. E eis que glória refugente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, glória, 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 gl Pode julgar todos, grandes e pequenos, o juizão de encarar, e os remidos triunfantes, em fulgorão de cantar, vencendo bem Jesus. Agora, com alegria! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo bem Jesus! A última vez, vem forte! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo bem Jesus! Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento em que tu usaste a vida do teu pequeno servo, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu pude te confessar mais uma vez, diante dos homens, das mulheres e das crianças. Eu pude te confessar, Senhor, as maravilhas que tu operas para mim todos os dias, Pai. Obrigado pela minha restauração, pela regeneração do meu caráter, pela cura da minha alma. Obrigado, Senhor, pelo milagre do estabelecimento do meu lar, do meu casamento. Eu te louvo pela minha vida, Senhor, pelo milagre que é a minha vida. Eu te louvo, Senhor, pela minha salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz, Pai. Agora é o teu momento, Senhor. Agora, Pai, trabalha, Senhor, nos corações que agora nós já fizemos a nossa parte. Senhor, eu te agradeço pela vida do pastor Oriel de Jesus, pelo seu ministério, pela sua esposa, dona Jussara, enfim, por todos e cada um que aqui estão, Senhor. Agora, Pai, a obra é tua, Senhor. Nós fizemos a nossa parte. Eu te agradeço o privilégio que tu me deste de poder, Senhor, te servir e pronunciar o teu santo e poderoso estimulador. Senhor, tu sabes que aqui dentro dessa igreja ninguém precisa de ti mais do que eu, Pai. Tu sabes que eu sou um eterno dependente das tuas misericórdias. Muito obrigado. Eu quero chamar agora o pastor Oriel de Jesus para as considerações finais, para as orações finais. e em nome do Senhor Jesus, eu peço um aplauso poderoso para o único que é digno de recebê-lo. Ele, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.